E aí, o cara... Parkinson, isso aí? Oi, Larry, como você está? Tudo bem, tudo bem? E ele todo... Tenso, né? E esse é o médico dele tendo isso, provavelmente. O que ele está fazendo? Ele está tomando? Não faça muito, você vai dormir todo o tempo. É... Parece. Não, não tenta comunicar, só relaxar. Vê o que acontece. Nós sabemos, dos experimentos animais, que o sistema endogenous canabinoid é muito importante em regulamentar a atividade motor, aquele tipo de atividade que é imparável na doença de Parkinson. Dos experimentos animais, nós também sabemos que o sistema endogenous canabinoid é muito foda. Como que você proíbe uma parada dessas? E o... O vídeo está falando, né? Muito do papel do... da cannabis na regulação do sistema endocannabinoide, na questão de movimento, assim, de psicomotricidade. Então, assim... Ajuda muito. Melhora muito. Exato. Você vê o cara lá... O cara ali, o cara tem Parkinson, mano. Olha a mão do cara, está mais firme que a minha. E a dyskinesia caiu. Tipo, isso é muito importante, mano. Imagina a vida desse cara há anos. Ele é velho já. Anos sofrendo com a doença. É porque, no fim das contas, né? Toda a questão de musculatura e de psicomotricidade do corpo inteiro é afetado, né? Então, a fala dele fica trêmula também em tudo. E agora ele está com a musculatura muito mais relaxada. Ele está normal. O movimento controlado. Então, é incrível mesmo. Olha isso, cara. Eu fico impressionado, assim. Pode tirar já. Se eu tenho Parkinson, se eu tenho uma parada dessa... E eu sei que, porra, tem uma parada já que... Eu vou fumar ou, sei lá, ingerir. Eu vou, em alguns minutos, não sentir os sintomas de uma doença que é ultra grave e atinge muita gente. Porra, e aí o Estado fala assim, não. Não pode isso aqui. Tem que sofrer porque droga, a maconha é porta de entrada de alguma coisa. Ah, mano, para, né? Eu não entendo. Conservadores, porra. Dá uma moral pra mim, cara. Vamos ali. Vamos legalizar essa porra aí. Ajuda o Lula a legalizar essa parada. Nossa, eles vão ajudar o Lula com nada. A galera está odiando o Lula nesse momento, né? Meu, e a questão, assim, até do uso recreativo, né? Eu vejo muito que ele tem um intuito medicinal, sabe? Por que que você fuma? Eu? É. Ansiedade? Exato, né? Então, cara, isso é claramente um intuito medicinal, porque fumar te deixa relaxado, deixa você muito mais confortável em relação a tudo que está acontecendo, faz com que sua cabeça fique um pouquinho mais... Não, eu fico bem melhor assim. Eu fico mais... Parece que eu estou... Eu estava falando com você, parece que eu estou normal, estou vivo de verdade, assim. Quando eu fumo, eu sinto... Antes de fumar, eu sinto que, tipo, é uma névoa gigantesca na minha vida e, tipo, eu estou... Aí eu fumo e dá um... Isso, traz uma clareza. Então, o uso recreativo, ele tem um intuito medicinal também, sabe? A gente não consegue separar isso, porque, no fim das contas, as pessoas estão buscando qualidade de vida, estão buscando ficar mais relaxadas, ficarem menos tensas, mais confortáveis. Então, cara, isso também é medicinal, sabe? Não é só... Eu acho que é muito legal a gente falar dessas doenças crônicas, que são, assim, muito impactantes mesmo. É, visualmente é. Mas, cara, a gente está vivendo uma grande epidemia de estresse, de ansiedade e o uso de medicação psiquiátrica antidepressivo gigante, arrodo. Você passa no psiquiatra, ele nem te olha e vai e prescreve. Eu já fui num desse, né? Você prescreve 10 mil coisas, sabe? Aí você toma frontal, toma zolpidem, toma sertralina e é isso. É a receita padrão. Gera um monte de efeito colateral. Faz com que você fique... Beleza. Você não está sentindo mais ansiedade, mas você não sente mais nada também. Sim. O zolpidem alucina, né? É, exato. O zolpidem, pesadelo, alucinação. O frontal, que é um... Como é que fala? O rivotril, né? A mesma coisa do rivotril. Eu não sei. Então, ele causa, tipo, muita dependência também a longo prazo. Pode propiciar demência, pode propiciar Alzheimer. Então, assim, cara, tem um monte de efeito colateral, sabe? Versus a cannabis, que é... Tem um potencial ansiolítico gigantesco, sabe? Melhora a ansiedade, diminui o estresse, traz calma, clareza, concentração. E com baixíssima gama de efeitos colaterais. Então, assim, a gente precisa também usar nessas coisas que são no dia a dia, sabe? Essas coisas que todo mundo passa. Porque, cara, saúde é bem-estar. Saúde é qualidade de vida. Saúde é a gente conseguir ir trabalhar feliz, sabe? Ok. Ir trabalhar feliz eu exagerei, né? Mas se der, né? Você ia ter uma droga que ajuda. E trabalhar um pouquinho menos infeliz, sabe? Ficar mais relaxado, ter menos ansiedade, ficar mais calmo, mais concentrado. Então, tudo isso também é uma pauta muito importante. Sim, sim. É, vamos torcer, né? Torcer. Eu acho que a gente tá num bom momento agora da pauta, né? Eu acho que, dado quem venceu a presidência, eu acho que a gente tem mais... Se o Bolsonaro tivesse ganho... Esquece. 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 Os caras não vão um bom braço a torcer porque eles têm medo de perder a base. Eu nem acho que eles iam perder a base, pra ser sincero. Eu acho que não. O tanto de direitista que é maconheiro aí, tá bom? Eles se escondem. Mas tem muito. É muito, cara. É um monte de... Véio, maconheiro... Passa lá na Faria Lima, pra você ver. É. A droga de direito é a cocaína, né? Na verdade, né? Que é o que os caras fumam mais, né? Eu acho. Pô, mas eu acho que hoje em dia... Tipo assim... Eu acho não, né? Hoje em dia, a principal droga ilícita consumida é a cannabis, assim. Em todos os lugares do mundo, né? Eu acho que deve ser. A cannabis, ela é a terceira maior droga consumida no mundo, né? A primeira álcool, cigarro e depois a cannabis. Faz sentido. Então, eu acho que mesmo na direita, assim, ainda é a maconha muito consumida. Deve ser. Com certeza. Com certeza. Os caras não ligam. Nunca tive nenhum direitista aqui que ficou puto comigo porque eu fumo maconha. Ou sei lá. É mais por causa desse... Da mídia batendo. É. Toda vez tem o Cidade Alerta e vem o policial e coloca várias balas do lado do prensado horrível. Isso aqui é maconha. Associa maconha ao crime, tá ligado? Então, cria no imaginário das pessoas isso, infelizmente. E vai demorar pra gente quebrar isso, né? Um dos motivos por eu fumar ao vivo durante os podcasts era justamente pra quebrar esse preconceito. Mas eu acho que eu não fiz um bom trabalho. Eu acho que eu fiz o contrário, na verdade. Eu acho que eu criei preconceitos com os pacotes. Sei lá. Eu tentei, pelo menos, né? A minha parte, eu tentei. É. O Snoop Dogg, né? Fez muito isso, assim, né? Ele, tipo... Cara, em qualquer chance que ele tinha, assim, ele fumava maconha e, hoje em dia, ele é um cara que tá, tipo, super forte no mercado de carábeis. Bilionário de maconha. Nos Estados Unidos. Então, cara, eu acho que, assim, a gente que tem alguma voz, tem alguma influência, a gente tem que se posicionar em relação a essas coisas, assim. Porque, cara, é isso. A gente... Qualquer pessoa influencia, sabe? As pequenas pessoas influenciam, mas, mais ainda, quem tem uma voz tão grande, assim, tem esse poder. Eu fico pensando, todo mundo que foi ver o Eduardo Bolsonaro viu um maconheiro conversando com o cara, fumando maconha na frente do cara. Isso tem que quebrar um preconceito. Não é possível que não quebre, tá ligado? Você vê um cara que fuma maconha construindo a parada lá, tendo sucesso e, porra, o estereótipo do maconheiro é vagabundo, preguiçoso, inútil. Mas não é. Tem muita gente que não é nem... O Michael Phelps vai se chamar de vagabundo, preguiçoso? O cara é um campeão mundial de natação, mano. Então, eu acho importante. Eu acho que é por isso que, inclusive, a gente tem conseguido abrir. Porque os jovens, eles estão mais à frente disso, né? É, abertos em relação a isso, né? E é muito legal que você falou isso desse estereótipo de ser preguiçoso, de ser vagabundo. Eu acho que foi nessa última semana. Saiu um estudo lá nos Estados Unidos falando que esse estereótipo, na verdade, não é real, assim. Que a maioria das pessoas que eles pesquisaram, que faziam uso mais crônico da cannabis, eles tinham muita disposição, na verdade. Por quê? E tem alguns outros estudos também falando sobre disposição em relação à prática esportiva, quem fumava maconha, tipo, nos Estados que era legalizado, praticava mais exercício físico do que quem não fumava. Então, tipo, é total um estereótipo do ser preguiçoso. É o oposto, né? Pode crer. Faz sentido, faz sentido. Então, eu acho muito legal que a gente tá vendo a ciência conseguir quebrar esse estereótipo e a gente, eventualmente, vai conseguir entrar nessas entranhas do conservadorismo, assim, conseguir quebrar esses tabus. Sabe o que que pega esses caras? Quando o pai dele, a mãe dele tem uma parada que resolve com maconha. Aí quebra os caras. É verdade. Porque eles não vão negar a mãe e o pai terem uma cura ou um tratamento pra doença por causa do preconceito deles com maconha. Aí quebra os caras. É, quando é com a gente é muito diferente, né? Porque é quando a gente precisa que a gente dá valor de fato, né? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais. Mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monarch pra não perder nada. Segue a gente lá. Tchau.